Oi, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra deixar vocês nostálgicos, gente. Eu puxei este tutorial do fundo do baú, tá? Não é tão velho assim, mas puxei lá do fundo e era uma coisa que eu queria muito ter na minha infância, que é o comunicador das três espiãs demais. Mas antes da gente ir pra esse vídeo, se você quer ir aqui de paraquedas, já gostou dessa pessoinha, não se esquece de se inscrever pra continuar acompanhando as coisinhas. Eu falo meio rápido de vez em quando, falo um pouquinho demais, mas eu juro que eu sou legal. Se você já é de casa, deixa o seu gostei, que isso ajuda muito a minha pessoinha pra poder o YouTube indicar meus vídeos. E cliquem no sininho, gente. O YouTube não tá avisando quando eu tô postando vídeo e agora eu tô postando vídeo bonitinho, certinho, regular. Olha só que pessoa. Então clica no sininho pra poder acompanhar todas as coisas e me acompanhe nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo e por lá vocês acompanhem a vida dessa criatura aqui. Agora eu já falei demais, né? Enfim, vocês estão aqui querendo saber como que faz o comunicador. Mas antes, comentem aqui embaixo qual que era a sua espiã favorita. No final do vídeo eu vou falar qual que era a minha, tá bom? Então comentem aí embaixo pra eu saber qual era a espiã favorita de vocês. Então, bora lá! Então, pessoinhas, pra começar, pra fazer esse tutorial, vocês vão precisar de uma embalagem de pó compacto ou algum espelhinho desses individual que tenha esse formatinho, abre e fecha. E vão precisar de massa de biscuit. Eu ia usar massa de EVA, não deu certo, gente. Eu já explico pra vocês. A primeira coisa que eu fiz no meu foi colar essa parte do pó ali em cima na tampa porque eu queria que ficasse só a parte do espelhinho. Então, se vocês não precisarem fazer isso, é só passar pra próxima. Eu usei colinha de unha mesmo porque eu tava sem cola quente ou qualquer outro tipo de cola que colasse isso, tá bom? Bom, gente, depois que eu fiz isso, eu comecei a encapar, então, ali o meu estojinho. Eu usei massa de biscuit misturada com a massa de EVA e só fui meio que espalhando em cima e deixando a massa aderir até cobrir todinha. Primeiro eu fiz a parte de cima e depois eu fiz a parte de baixo, mas dá pra fazer as duas juntas e depois só passar um estilete pra cortar ali a junção delas. Eu acabei fazendo assim com a massa misturada porque a massa de EVA sozinha não aderiu. Eu tentei fazer, mas depois que ela secou, ela descolou inteira de cima do potinho. Então, como eu tinha um pedaço de massa de biscuit velhinha ali e ela tava meio dura, eu misturei com a massa de EVA e isso fica a dica pra vocês recuperarem massa de biscuit meio velha, tá bom? Então, eu misturei e deu certo, ficou numa consistência bem legal, mas acaba ficando meio carinho. Então, vocês veem aí como que fica melhor pra vocês fazerem só com a massa de biscuit dar certo, tá bom? E essa parte de cobrir, então, o nosso estojinho, o espelho aí, é bem simples, gente. Não tem segredo, é só ir esticando a massa mesmo e ir alisando com a mão pra ela ficar bem lisinha. Depois que eu fiz a parte de cima, então, eu fui pra fazer a parte de baixo, que é a mesma coisa, gente. Você vai pegar um pedaço de massa e vai ir esticando e tendo certeza que ela tá aderindo ali. Então, vai apertando pra ela aderir bem ao seu estojo ou ao seu espelho pra ela ficar bem certinha. E a mesma coisa, só fui esticando pra ela ficar ali mais ou menos no tamanho. E as rebarbas que ficam depois, é só você passar um estilete ou ir tirando com a mão mesmo. Pra próxima parte, a gente vai pegar um pedacinho, uma bolinha aí de massa e vai começar a achatar ela pra ela ficar bem fininha. Eu fui usando um spray que eu tinha como rolo aí e também usei o diâmetro dele como base pra eu poder cortar o disquinho que a gente vai colar em cima. Esse disquinho é o relevo que tem no comunicador delas. E, gente, sempre tenha uma imagem de referência do lado. Isso ajuda muito pra você conseguir ver todos os detalhes e fazer o mais próximo possível. Então, eu sempre deixo meu celular aberto com uma imagem de referência que eu jogo no Google mesmo. Depois que eu estiquei tudo, eu peguei ali a parte de baixo, a bundinha do meu spray e usei como faquinha mesmo pra recortar. Porque daí ficou bem redondinho o disquinho e ficou mais ou menos do jeito que eu queria. Então, ficou um tamanho legal. Feito isso, eu passei cola. Gente, eu sempre passo cola pra unir uma parte com outra porque vai que descola depois. Então, é bom. A própria massa, ela já cola uma na outra, mas é sempre bom ter uma garantia maior. Então, passei cola em cima e colei. Agora, a gente vai fazer a parte da boquinha ali, a abertura do nosso comunicador. Pra fazer isso, eu vou pegar uma bolinha bem pequena de massinha e vou enrolar até formar meio que uma cobrinha. Essa cobrinha tem que ficar com as pontinhas bem fininhas e o meio mais gordinho, pra gente poder fazer como se fosse um U e colar ali na parte da abertura do comunicador. Então, você vai enrolar e vai medindo até ficar mais ou menos um tamanho e vai ficar mais ou menos dessa forma aí que eu tô mostrando pra vocês. Essa próxima parte fica a critério de vocês. Eu resolvi fazer uma junção mais bonitinha dessa minhoquinha que a gente colou com o comunicador. Então, eu peguei um pedacinho de massinha, coloquei ali em cima, mais ou menos pra trás da minhoquinha que a gente tinha colocado e fui alisando com o dedo assim molhado de água pra ficar bem lisinho e ficar uma junção mais bonitinha como realmente se essa minhoquinha tivesse saído direto aí do comunicador e fica um acabamento mais bonitinho e tudo mais. Então, é só ir alisando mesmo. Não tem segredo nenhum. É só ir alisando essa parte com o dedo molhado. Agora sim, é só fazer a parte de baixo da mesma maneira que você fez e esse vai ser o resultado aí. Lembrem de alisar bem e quando você abre e fecha, ele fica assim. Uma boquinha ali, um Uzinho pra cima e outro Uzinho pra baixo quando você abre o seu comunicador. Com isso feito, então, eu peguei uma bolinha, amassei ela pra fazer aquela parte verdinha que tem como se fosse uma luzinha que tem no comunicador e colei ela. Ela tem que servir ali no meio desses dois arinhos que a gente fez ali. Então, eu usei cola e colei ela ali na parte de cima que a hora que abrir ela vai subir junto. Então, deixa ela secar assim, aberta, mas testa pra ver se deu certo ela fechada antes de deixar secar. Você também pode usar algum instrumento pra ele ficar mais certinho e o resultado vai ser esse aqui. Com a massa seca, a gente vai pra parte da pintura. Gente, já fica a dica aqui, usem uma massa de biscuit já na cor, porque daí vocês não vão precisar fazer essa parte e fica muito mais fácil. Então, como eu fiz com o que eu tinha em casa e a minha massa de biscuit que eu tinha era preta, eu até tinha a massa de EVA branca, mas como eu expliquei no começo, não deu certo só com a massa de EVA, eu tive que pintar o meu de branco primeiro e esperar esse branco secar. Já fica de dica se vocês usarem algum fundo escuro. Com o branco já seco, aí sim eu fui pintar de rosa. Se você usou uma massinha na cor, é só pular pro próximo passo. Eu peguei então um pincel bem fininho com tinta vermelha, tinta acrílica, todas as tintas são acrílicas, gente, e desenhei o coraçãozinho, que é um detalhe que tem no comunicador. E ele fica desse jeito, gente, bem na parte da frente ali e em cima. Com o mesmo pincelzinho já limpo, eu pintei aquela bolinha que a gente fez pra representar a luzinha de verde. Essa próxima parte também é opcional, gente. Eu tinha pintado a parte de dentro da mesma forma que eu pintei a parte de fora, mas eu não gostei do resultado, então depois eu acabei passando uma tinta prata só na parte de dentro, mas fica a critério de vocês. Depois de tudo seco, ficou assim, e eu resolvi passar um verniz acrílico pra artesanato que eu tinha aqui pra finalizar e dar uma selada e deixar um aspecto mais bonito. Vocês também podem usar a verniz em spray. E esse então é o resultado depois de tudo sequinho, tudo pronto, e eu amei, gente. Eu tô apaixonada pelo meu comunicador. Então, gente, é isso. A única coisa que eu acho... Ai, franja! Minha franja não tá torta não, tá, gente? Aqui é o terreno ruim. A única coisa que eu acho que é meio chatinho é esperar a tinta secar, esperar as camadas secar pra você poder fazer de novo. Mas eu amei o resultado meu, gente. Olha que coisa mais fofa. Meu espelhinho de espião, olha só. Já que tá me chamando, gente. Desculpa, eu tenho que ir. Enfim, eu gostei muito do resultado. A única coisa é que a massinha de vela fica molinha, gente. Então dá a impressão que não tá seco, mas tá seco sim. Se vocês quiserem que fique mais durinho, faz só com a massa de biscuit, tá bom? Que daí fica mais durinho. Senão, a massinha de EVA dá certo também. E eu amei o resultado dele. Eu achei muito fofo. Eu, bem sincero, eu queria muito ter um negócio desse quando eu era criança. Eu tô realizando meu sonho aqui. Enfim, como eu aproveitei pra vocês, eu vou dizer qual era a minha espiã favorita. A minha espiã favorita era a Sam. Eu tinha um negócio com personagens ruivas quando eu era criança. E ela era a minha personagem favorita. É tipo, ah, ela é chatinha de vez em quando. Mas eu gostava, ela era inteligente. Tinha aquele cabelão ruivo enorme. Não sei, eu gostava. Eu era ela quando eu era criança. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem algum desenho antigo aí que vocês querem que eu faça algum tutorial. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos.